Essa é a fase que a Olianinha tá dormindo no colchãozinho. Colchãozinho, eu não tirei o plástico. Vai forrer com essa toalha e já tá velha já. Ela derramou slime, a Skyzinha dela. Ela dorme com a Sky. Porque ela tá desfraudando e aí perdemos lençóis, perdemos coxa, perdemos um monte de roupa e tá um caos, né? Ela tenta dormir sem a fralda, ela acorda pra mexer, né, de madrugada? Mas hoje ela acordou e ganhou presente de manhã. Tem presente pra você. Uma pessoa que... Ai, meu Deus, que lindo! Filha, que lindo! Sai daí! Olha! É muito bonito! Vou chorar, que lindo! É pra mim? É pra você! Uau! Vou pra mim, meu amor, minha dona! Você não vai acreditar, uau! Você não vai acreditar? Fala que é isso. O quê? Calcinha! Adivinhou? Porque com essa mijadeira aí, tanto de... de calcinha que você já perdeu. Perde tudo. Ai, que linda! É pra você usar. É conjunto. Olha lá. Que linda! Olha, gente! Que vergonha, gente, que a pessoa gastou. Que top! Agradece, papai do céu. Acabou de acordar. Agradece! Vou esportar tudo? Você tá desfraudando, filho? Não! Você viu que o papai do céu mandou presente pra você? Que você tá se esforçando pra se desfraudar? Pode bater tudo isso? Uhum! Bota tudo isso! Manda beijo aqui! Tchau! Tchau!